Quem não beijou na boca, ainda vou ensinar pra vocês o macete, viu? Você é homem solteiro e quer beijar na boca agora Olha pra aquela menina que desprela o semente Bebê, olha aqui, ó Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu pendinho com o seu pendinho E não deixou o tratudo afeito Aqui não tem a senhora, a gente se ela comeu Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sufrido o cabelo Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Vira a nossa vida e dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu ande aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, eu te prometo é nada Não tem sentido de dar casa, comida, roupa, papata Se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu pendinho com o seu pendinho E não deixou o meu pendinho com o seu pendinho E não deixou o tratudo afeito Aqui não tem a senhora, a gente se ela comeu E não deixou o seu pendinho com o seu pendinho E não deixou o seu pendinho com o seu pendinho E não deixou o seu pendinho com o seu pendinho E não deixou o seu pendinho com o seu pendinho E não deixou o tratudo afeito Aqui não tem a senhora, a gente se ela comeu Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu pendinho com o seu pendinho E não deixou o tratudo afeito Aqui não tem a senhora, a gente se ela comeu